Oi gente, bem-vindo à Arte da Cozinha Simples, aqui é Simone Duarte, eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos aprender a fazer essa rabanada maravilhosa, super fácil e simples de fazer e com um diferencial, gente, ela é úmida por dentro, ela não é aquela rabanada super seca, tá bom? Mas antes eu quero te convidar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações porque todas as vezes que a gente fizer uma receita como essa, você será informado pelo Youtube, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, gente, sem muita enrolação, né? Bora pra receita! Bom, meninos e meninas, para a nossa rabanada tradicional do tempo da vovó, o que eu aprendi com a minha avó, essa rabanada tradicional, você vai precisar de um pão de rabanada ou você pode usar pão comum francês, tá bom? Eu vou fazer com pão de rabanada, comprei e deixei de um dia para o outro para ficar mais firmezinho, tá bom? Eu vou cortar assim na diagonal, tá? Fica mais bonito e bem melhor para trabalhar, tá bom? Quem não gosta de uma rabanada? Rabanada, pessoal, é uma das guloseimas, né? Das festas de final de ano que mais se usa e que não pode faltar, né, gente? Vamos falar a verdade Mas a rabanada também você pode fazer para o dia a dia, né? Depende de você estar com vontade de comer ou não Eu faço quando eu tenho vontade, tá? Ó, tá vendo? Olha como é que fica bonito Eu vou cortar aqui todos e a gente já volta, tá bom? Bom, pessoal, é importante que você separe todas as etapas da rabanada para facilitar a sua vida, tá bom? Então nós aqui já cortamos, ó, o pão Reservamos, ó Agora eu coloquei aqui nessa travessa 5 colheres de açúcar refinado E vou colocar, para a gente poder falar a quantidade certa para você É claro, ó, uma colher de sopa Não muito cheia, tá, pessoal? Duas Vou colocar três Tá bom? Mas se você não gosta tanto de canela Mas aprecia a canela na rabanada Você pode diminuir, tá? E, ó, a gente vai misturar Tá bom? Eu acho que a canela dá todo o toque especial Finalizando aquela rabanada tradicional Tá bom? Mas você pode diminuir a quantidade E não vai afetar em nada o sabor Ok? Ó Aí eu já fiz aqui a canela O açúcar E vou... Bom, em outro recipiente Vou colocar nesse mesmo Ele não é tão grande Mas eu tenho pouca... Pouco pão, né? Então eu vou colocar aqui mesmo Vou colocar uma quantidade de leite Que eu possa mergulhar Tá bom? A rabanada para poder encharcar ela Ok? Eu vou colocar aí meio litro de leite E conforme for precisando, pessoal A gente vai colocando Para que não haja tanto desperdício Tá bom? Bom, pessoal Aí no leite Eu vou colocar uma colher de baunilha Tá bom? Uma colherzinha só Ok? E vou colocar... Ó Aí o açúcar No leite Vai de quanto você quer Que fique doce a sua rabanada Eu vou colocar Três colheres Tá bom? Vou mexer Para poder Diluir o açúcar Tá bom? E essa rabanada Vai ficar um espetáculo Aí me diz aí Fala aí nos comentários Se na sua casa Nas festas de final de ano Falta rabanada Tenho certeza que não falta E durante o ano? Você faz? Eu vou ficar muito feliz Em saber Que não só na minha casa Na minha família Mas na sua também Tem aquela tradicional Rabanada Da vovó Agora a gente vai Para a próxima etapa Ok? Dos nossos preparativos Aqui Para a gente pegar E... Bom, pessoal Em outra vasilha Nós vamos colocar Os ovos Eu vou começar Com três ovos Tá bom? Eu também gosto De colocar aos poucos Porque se precisar De mais A gente coloca mais Aqui Não tem mistério nenhum Ovos inteiros Tá bom? Aí você vai dar Uma mexida Dessa forma Ó E mais nada Tá bom? Bom, pessoal Agora a gente vai começar A próxima etapa Como nós vamos fazer? Ou você tem duas opções Ou você vai fazendo Toda essa etapa Aí já fritando Ou você faz E coloca no refratário Dessa forma aqui Tá bom? Como meu pão Não está totalmente É... Endurecido É... Tem que ter muito cuidado Tá bom? Eu não gosto Tem pessoas que Amassam a rabanada Bem espreme Espreme Eu não gosto Eu gosto de ter A umidade dentro Do pão Tá bom? Então, ó Ele está bem úmido Ó Dessa forma Eu vou passar aqui Ó Desse jeito E vou colocar no refratário Ou eu já faço isso E frito, tá? No meu caso Eu vou separar ali Porque tem um pouco pão Então o pão Não vai ficar tão Mergulhado durante tanto tempo Mas se Gente Preste atenção Se você tem muito pão de rabanada E o pão está um pouco macio Não faça isso Para que a sua rabanada Não venha se desmanchar Ok? Ó Desse jeito Tá bom? Tá gostando da receita? Tá achando fácil essa receita? Então Compartilha aí nas suas redes sociais Marque um amigo Aí no Facebook Marque aí Né? No Instagram Tá bom? Eu vou ficar muito feliz Em poder ajudar alguém A Aprender a fazer rabanada Né gente? A gente pensa que Ah Todo mundo sabe fazer rabanada Tem gente que não sabe Né pessoal? E é por isso que a gente está aqui Tá bom? Eu vou terminar todos aqui E a gente já Bom pessoal Olha Já passei Tá bom? Separei aqui em dois refratários Ok? Se você puder separar em mais Tá bom? Os ovos foram suficientes O leite Eu usei mais ou menos Uns 800 ml de leite Também foi o suficiente Agora a gente vai para a próxima etapa Que é fritar rabanada Bom pessoal Uma panela aquecida Tá bom? Importante falar com vocês Que o óleo não pode ser pouquinho Tá? Você tem que mergulhar No caso A rabanada No óleo Para poder fritar todo por igual Tá bom? Então coloque aí Uma quantidade de óleo generosa Tá bom? Bom pessoal Óleo quente Ok? Nós vamos pegar aqui Com cuidado Tá bom? Ó E vamos começar a fritar Cuidado para não se queimar Hein gente? Por favor Hein? Ó Eu vou colocar duas aqui Tá bom? E a gente já volta Hein? Olha meninos e meninas Que cor linda Dessa rabanada Para mim Essa cor já está o ideal Tá bom? Mas se você Quiser mais escura Você deixa mais um pouquinho Olha como é que fica linda Tá? Aí agora Deixa eu ver se dourou Tá quase dourando Do outro lado Agora eu vou escorrer Né? Vou deixar escorrer um pouquinho E depois coloco logo Na próxima etapa Que é a canela Com açúcar Tá bom? Olha só Não é fácil Gente? Fala sério Não tenho a desculpa De achar que é difícil Fazer Porque não é E você Tem pessoas que vendem Né? Rabanada também Ou você pode comprar pronto Ou você pode fazer Na sua casa E ter esse momento Maravilhoso Com a sua família Ó Tá vendo? Agora a gente vai aqui Ó Escorrer Gente Que obra de arte Fala sério Ó Pra comer com garfo e faca Olha Ai Que espetáculo Então pessoal É só você repetir Tá bom? O processo Cuidado Tá? Ó Beleza? Eu vou fritar todos aqui E a gente já volta Hein? Bom pessoal Esse processo aqui É bem simples Fritou Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ó Perfeito, né? Você vai passar na canela Ok? É só isso Tá bom? Ó Ó Desse jeito aqui Tá? Gente Eu amo Rabanada quente Tem gente Tem gente que gosta dela fria, né? Gelada Eu gosto quente Olha que linda, gente Que ficou Tá vendo? Eu vou passar todas aqui E a gente já volta Gente, hein? Olha que coisa mais linda Esse aqui foi o resultado Olha como rende Um pão pequeno de rabanada Rendeu bastante Então a gente vai agora Então a gente vai agora Pra próxima etapa Que é experimentar Essa gostosura Tá bom? Vamos lá Bom gente, ó Chegou a hora de experimentar Essa rabanada maravilhosa Gente Ela fica úmida por dentro Ela não fica ressecada Tá bom? Olha só como é que ela fica gostosa Ela fica maravilhosa Ela não fica Sabe? Ressecada Eu amo rabanada assim Uma dica bem legal É que se você não gosta De coisas muito doces Você não precisa colocar O açúcar no leite Só a canela E o açúcar Que vai por cima Já está ótimo Gente Ó Ela fica cremosa por dentro Gente Muito, muito gostosa Muito Hum Bocão Ó Maravilhosa Ó Ó Faça Que você não vai se arrepender Eu tenho certeza absoluta Então pessoal Essa foi a receita de hoje Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha achado fácil Interessante que a minha neta Falou assim pra mim Ovó Por que que todo vídeo seu Você fala que a sua receita é simples? Por que é simples? Eu falei pra ela Por que é simples? É fácil de fazer Por isso que o nosso canal É a arte da cozinha simples Porque aqui Você encontra receitas simples Pra você fazer no dia a dia Tá bom? Então não sai desse canal Sem deixar o seu like Sem se inscrever nesse canal Sem deixar aqui embaixo O seu comentário E sem, gente Compartilhar nas suas redes sociais Com aquele amigo Que quer muito fazer uma rabanada Tá bom? Pessoal, eu espero que Deus te abençoe Abençoe a sua casa Abençoe a sua família E que nesse final de ano A gente possa realmente Se confraternizar Tá bom? E ó Comendo rabanada Deus abençoe Tchau! Tchau!